Está valendo, a partir desta sexta-feira, a redução do ICMS para gasolina, internet e serviços de telefonia e energia elétrica em Minas Gerais. Na gasolina, o imposto cai de 31% para 18%, o que, na prática, deve representar uma queda do preço nas bombas de até R$ 1,60 no preço do litro, conforme cálculo da Minas Petro, sindicato que representa os revendedores de combustíveis. Na energia elétrica, a alíquota cai de 30% para 18%. Para quem paga R$ 100 de energia, por exemplo, a redução deve ser de aproximadamente R$ 15. Já para os serviços de comunicação, a alíquota cai de 27% para 18%. O anúncio de redução das alíquotas foi feito pelo governador Romeu Zema, na manhã desta sexta-feira, pelas redes sociais. Durante prestação de contas na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o secretário de Estado de Fazenda, Gustavo Barbosa, estimou uma queda na arrecadação na casa de R$ 12 bilhões até o final do ano, sendo R$ 9 bilhões nos caixas do Estado e R$ 3 bilhões para os municípios, já que 25% do ICMS fica com os gestores municipais. A redução nas alíquotas do ICMS acontece após aprovação de projeto no Congresso Nacional que limita o tributo em produtos e serviços considerados essenciais.